A Sheila Sodré, ela vem sozinha muitas vezes, outras tantas, traz convidados especiais para ampliar esse leque de informações. Ela está na Bahia, curtindo as férias, na sua terra natal, mas mandou uma mensagem de ano novo para todos nós. Vamos ver. Feliz 2020, que esse ano seja um ano de concretude, que você possa tirar da sua lista de desejos e realizar, realmente fazer acontecer. E nós aqui vamos estar atentos para levar o seu direito, para que você possa ficar informado do que você pode e o que você não pode. Para assim você poder exercer a sua cidadania. Feliz 2020! Beijo, minha amiga! Feliz 2020 para você também. Até semana que vem, Sheila Sodré, volta para o nosso quadro aqui. Vamos ver quem está interagindo conosco. Muita gente.